Eu acho que eu vou começando por conta do horário. Então, bom dia mais uma vez. Eu sou Paula Mena Barreto, sócia da área de propriedade intelectual e proteção de dados aqui do Campos Melo. E comigo temos a Manuela, Manuela Esteves, que é associada da área, associada a Sênio, que também trabalha comigo na área de propriedade intelectual e proteção de dados. Bom dia, todo mundo. Obrigada, Paula, pela apresentação. Prazer estar aqui hoje, poder conversar com você sobre esse tema que a gente adora e respira, né? E eu vou tentar falar um pouquinho pausadamente, justamente porque a gente tem aí uma tradução simultânea, apesar das vezes isso não ser possível, até mesmo pelo tema, pelo interesse no tema e pelo tempo também, né? Como vocês vão ver, a gente tem só uma hora, mas nada impede que a gente faça outros eventos, né? A gente já fez outros webinars no passado, só que agora, né? Com toda essa reviravolta da legislação e com essa, agora, né? Com a entrada da lei em vigor, a gente achou mais do que justo, né? Apresentar um pouquinho mais como implementar, né? E aí apresentar um pouco, assim, as questões que a gente tem visto na prática com relação à LGPD, tá? Obviamente, uma hora a gente não vai conseguir passar por tudo, então a gente não vai tentar também passar pela lei por completo, né? A gente vai pincelar e indicar aqui os pontos principais que a gente acha que as empresas, que todos precisam ter conhecimento, tá? E aí, depois, esse webinar vai estar nas nossas redes sociais, no YouTube, que agora a gente, em todos os webinars, tem um conteúdo lá muito bom, educativo, então se vocês quiserem acessar, não só para proteção de dados, mas também outras áreas, vocês podem acessar o conteúdo. E a questão também, a última questão para falar sobre a indicação são das perguntas, tá? Eu quero muito, ouvir as perguntas de vocês e a gente vai se comprometer a responder uma a uma, tá? Depois do webinar, tá? A gente vai responder diretamente, inclusive o formato que a gente vai fazer, dependendo da quantidade de perguntas, mas pode deixar que todas as perguntas serão respondidas, só que por força do tempo, a gente achou melhor a gente passar, né? O webinar todo, conversar com vocês e aí depois a gente receber as perguntas e responder uma a uma, tá? Então, acho que a gente já pode começar a passar o slide. Bom, então vamos falar aqui, né? Sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e a confusão da eficácia. Eu não sei se vocês têm acompanhado, inclusive a gente, né? Com os nossos newsletters, a gente mandou toda hora, era uma confusão com relação à lei, né? Primeiro a eficácia ia ser, na verdade, em fevereiro de 2020, depois passou para agosto de 2020, com a possibilidade de maio de 2021 e depois com a possibilidade de dezembro de 2020, tá? Isso tudo num curtíssimo espaço de tempo. Então, a gente até tinha vergonha de passar essas informações, porque, como eu sempre falo, né? Brasil não é para amadores. Então, a gente realmente não tem muito controle do que estava acontecendo e também, né? Por surpresa, agora a lei vai passar a vigorar agora em setembro, né? Em setembro, na verdade, é uma mera formalidade depois do presidente vetar ou aprovar a conversão em lei, né? Daquela lei que estava sendo discutida, que, inclusive, a prorrogação saiu dessa legislação. Então, por isso que vai ser agora, em setembro, tá? Provavelmente esse mês, em qualquer, em algum momento de setembro. E, a lei entrando em vigor, a gente achou muito importante contar para vocês, conversar um pouquinho sobre isso. A primeira questão que gera muita dúvida é, tá bom, a eficácia é agora em setembro, mas, se vocês lembrarem também, as multas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados que está sendo formada, ela foi o quê? Postergada para agosto de 2021. Então, o que isso significa para as empresas? Ah, então agora eu estou tranquila, a minha empresa está tranquila, eu não preciso me adequar, porque as multas só vão ser aplicadas em agosto de 2021. É isso que eu tenho que pensar ou não? E aí, muito importante, tá? Apesar da multa, essa multa que a gente está falando aqui são as multas advertências que a gente vai, que a Manuela vai falar um pouquinho mais adiante, com relação a multas administrativas da Agência Nacional de Proteção de Dados, da ANPD. E a ANPD, por sinal, ela, na verdade, foi constituída, teve agora um decreto que regulamentou toda a estrutura da ANPD, só que ela ainda não está, assim, em operação ativa, e nem os nomes dos cargos foram ainda ocupados. Então, o que acontece? Assim que a ANPD entrar em operação de verdade, e em agosto de 2021, ela vai poder aplicar as penalidades. Então, são multas administrativas que estão na lei. Mas, fora isso, com a lei em vigor, o que acontece? As empresas precisam, sim, estar adequadas à lei. Por quê? Porque a gente pode ver aí questões como a judicialização, né? Os próprios titulares de direitos entrando na justiça, os órgãos ou associações de representativas, o próprio Ministério Público, que já, inclusive, tem atuado antes da legislação estar em vigor, né? Então, o Ministério Público, os órgãos de defesa do consumidor, Senacom, Procon, estão aplicando multas também, né? E questões na justiça. Então, a gente já tá vendo, mesmo até antes da lei em vigor, a gente já sugeria, realmente, a adequação. E agora, mais ainda, porque a lei em vigor não vão ser só os princípios que devem ser adotados. Na verdade, a lei é por completo e todas as obrigações que lá estão, tá? Por que isso? Porque, apesar até antes, né? A lei ainda não está em vigor, você tem aí princípios constitucionais, princípios do Código de Defesa do Consumidor, a própria legislação, né? Do Código de Defesa do Consumidor, a Constituição, o marco civil da internet, já regulava de forma, assim, muito tímida, mas eles já regulavam questões de proteção de dados. E agora, nada mais justo, né? Que com a lei de proteção de dados, essas questões foram mais detalhadas e as empresas precisam, o que? Estarem adequadas, tá? E aí, o que a gente pode falar da LGPD? A LGPD nada mais é do que um espelho do regulamento do GDPR, tá? E o que isso significa? Isso significa, na verdade, pra gente, até muito importante. Por quê? Porque o GDPR, que é o regulamento europeu, que já está em vigor há um tempo na Europa, ele serve de base pra gente, até com relação aos princípios, de forma conservadora, porque o GDPR é muito mais detalhado do que a LGPD. E aí, nesse sentido, a gente consegue até tirar algumas interpretações que a própria autoridade nacional deve regular, ela vai não só aplicar às penalidades, mas ela tem também um caráter consultivo, instrutivo, para uma série de disposições da LGPD. Então, tem vários artigos, inclusive, e aí eu chuto aqui mais de 30, que estão aguardando instruções da LGPD para fins de funcionamento. E aí, com isso, o que que acontece? A gente, com a falta, né, na verdade, de interpretação de muitos dos artigos, até porque a LGPD é menos detalhada do que o próprio GDPR. Por exemplo, o GDPR tem aqueles recitais, né, de interpretação da lei e tudo mais, e a gente não tem, a gente recorre realmente ao GDPR. Inclusive, eu sou certificada, né, pela IAPP para atuar com o GDPR justamente por conta disso, né, porque a gente tenta também estudar o regulamento europeu para dar andamento aqui nas atividades no Brasil com relação à lei brasileira. Isso aí. Agora, eu vou revezar um pouco com a Paula aqui. O que que a gente pode falar, né, sobre a aplicação da LGPD, né, tendo essa referência do GDPR, mas o LGPD aqui no Brasil, para que que serve? Então, acho que primeiro a gente tem que falar o que que é o conceito do tratamento, né, a que se refere à LGPD. Muita gente fica na dúvida, será que a LGPD se aplica a mim? Na verdade, o conceito de tratamento que traz a LGPD, ele abarca uma série de verbos aí, né, são várias atividades de processamento que estão compreendidas na lei, né. Então, desde a coleta de uma informação, a recepção, a classificação, a transmissão dessa informação a uma outra pessoa, até o arquivamento de uma informação, de um dado pessoal, ele está abarcado pelo conceito da LGPD, tá. E o que acontece também, assim como o GDPR, a LGPD, ela previu um conceito muito amplo para abarcar tanto tratamentos que aconteçam no território brasileiro, ou até mesmo quando, mesmo que a empresa ou uma pessoa esteja fora do Brasil, ela oferte um determinado bem ou serviço para pessoas que estejam no território brasileiro, ou tratamento que seja realizado aqui no Brasil, ou ainda no caso de realizar, mesmo que fora do território brasileiro, mais dados que tenham sido coletados aqui no Brasil. Então, outra dúvida também que sempre acontece, né, dados de pessoas jurídicas estão dentro da aplicação da LGPD? Não, não estão. Os dados pessoais, eles são relativos, né, pessoas naturais, pessoas físicas. Então, nesse caso, dados de pessoas jurídicas também não estão dentro aí do conceito, né, do escopo da LGPD. Existem exceções, obviamente, na sua aplicação, né, Então, quando esse tratamento é realizado com uma pessoa natural, uma pessoa física e não tenha qualquer intuito de fins econômicos e sejam realmente um tratamento para fins exclusivamente particulares, a LGPD não vai se aplicar. Ou então, até mesmo quando seja um tratamento para fins jornalísticos, fins acadêmicos, artísticos, a LGPD também não vai se aplicar, tá bom? Então, até passando aí para os próximos slides. Isso, obrigada. Então, agora a gente vai falar um panorama geral, tá? A gente vai pontuar o que a gente entende mais importante, as questões mais importantes da lei, né, para vocês terem, assim, uma visão bem, bem, assim, objetiva do que vocês precisam atentar com relação à lei, tá? A primeira coisa é o que é dado pessoal. E aí, dado pessoal, entra, pessoal, como vocês sabem, né, dados de empregados, dados de consumidores, e aí isso são dados cadastrais, nome, CPF, endereço, e-mail, cartão de crédito, o próprio IP, né, na internet e próprio, assim, tudo que possa vincular um dado a uma pessoa. Então, não só os dados cadastrais, mas dados de saúde, dados de performance, dados de cursos. Então, qualquer coisa que ligue um dado a uma pessoa é considerado um dado pessoal, tá? Basicamente isso. Consequência e dados sensíveis, tá? Os dados sensíveis são dados pessoais que possuem um tratamento diferenciado da lei. E aí, você vê lá na lei, como é que ela fala que são dados sensíveis, dados raciais, dados biométricos, dados de saúde. Então, isso é importante para o quê? Quando você tem dados sensíveis, e aí vocês, identificando um dado sensível, tem que chegar uma luzinha vermelha para vocês. Luzinha vermelha no sentido de quê? Qual é a consequência disso? Não é que você não possa tratar o dado sensível, você vai continuar tratando. Mas, as bases legais, né, as autorizações para tratamento são diferentes de um dado pessoal, digamos, normal, digamos, regular, tá? E aí, nisso, a gente tem que analisar, por exemplo, uma consequência é que, num dado pessoal, você vai ter uma base legal de legítimo interesse. Já num dado sensível, você não tem. Então, tem algumas diferenciações da lei que a gente tem que tomar cuidado, principalmente pelo dado ser sensível. Então, essa diferenciação é relevante nas questões, realmente, práticas de implementação, realmente, da lei e dos fluxos de processamento dos dados. Então, dados pessoais, dados sensíveis, você tem o titular dos dados, que é a pessoa física, tá? Basicamente, como a Manuela falou, pessoa jurídica não entra. Então, assim, ah, tem o balanço, os financeiros da empresa. Isso entra na lei? Nome da empresa, CNPJ, endereço, nada disso. São dados, realmente, das pessoas físicas, nós. Nós, cidadãos, pessoas naturais. E o que é considerado tratamento de dado? Por isso que a gente fala aqui que o tratamento é uma coisa muito ampla. E é na nossa lei, inclusive, um pouquinho até mais ampla do que o GDPR. Tratamento é qualquer uso do dado. Então, seja armazenamento, seja uso, seja compartilhamento. E aí, às vezes, vocês podem falar, não, mas eu não tenho, eu sou uma empresa B2B. Eu não cuido de dados pessoais. Na verdade, eu só cuido com empresa. Mas, sempre do outro lado, você tem uma pessoa. Você tem um nome, um contato, um endereço, um e-mail. Apesar de não ser uma operação tão rebuscada ou que tem algum risco tão grande, você tem. Como é que você está tratando esses dados? Como é que você armazena isso? Você tem uma planilha, digamos, com um sistema que armazena todos esses dados dos seus contatos de representantes ou de contratados ou até mesmo de parceiros? O que você faz isso? Isso daí é uma questão relevante e todos tratam dados, tá? Então, assim, eu aposto aqui com vocês que todas as empresas fazem tratamento de dados. Sejam os dados dos funcionários, tá? Porque isso, com certeza, mas outros dados, qualquer outro dado de um contato, inclusive, de uma outra empresa. Controlador e operador. Então, a gente vai para o titular dos dados, tratamento, controlador e operador. O controlador e operador, o controlador é aquele que controla aquele processamento dos dados, né? E o operador é que atua a pedido ou a mando, né? Conforme as instruções do operador. É aquele que não tem, realmente, o controle dos dados. E aí, isso parece muito fácil, muito simples, assim, né? Analisando isso, parece muito simples. Mas, na prática, temos aí muitas consequências e muitas responsabilidades para cada agente de tratamento e que, às vezes, na prática, é muito complicado você analisar se você é um controlador e operador. E o que a gente tem visto, hoje em dia, em muitos casos que a gente tem trabalhado, é muito até disputa de quem é o controlador e quem é o operador, tá? E a gente vai ver que o controlador tem mais responsabilidade porque é aquele que manda nos dados, né? Então, você tem aí responsabilidade perante a NPD, de notificação, perante os titulares, com relação ao exercício dos direitos. Então, tem várias questões que são atribuídas mais ao controlador e o operador atua, realmente, em nome do controlador. Mas eu vou dar aqui um exemplo, tá? Escritório de advocacia. Vocês acham que seria controlador ou operador? Lembrando que o escritório é contratado, né? O cliente, então, contrata a gente. Contrata o Campus Mello para fazer um trabalho. Nós somos os operadores? Então, e aí? É ruim porque aqui a gente não pode fazer a interação, mas eu já vou respondendo de antemão, tá? A princípio, e, obviamente, tá? Tudo que a gente está falando aqui, a gente pode falar assim, que a gente só sabe que nada sabe, né? Por quê? Porque a gente tem que esperar, realmente, a NPD, as instruções, como é que vão ser interpretadas, todas as questões ligadas à lei. O próprio GDPR, tá? Vocês, se vocês já acompanharam, tinha um working group no passado, agora é o European Data Protection Board, que eles dão uma série de indicações, inclusive agora, mês passado, eles indicaram como são os... indicaram diretrizes de operadores e controladores, inclusive falaram de escritórios de advocacia. Por exemplo, para o European Data Protection Board, eles falam que o escritório de advocacia é controlador, junto com os clientes. Por quê? Porque apesar de estar atuando, apesar de ter sido contratado, ele tem o controle daqueles dados, o que ele vai fazer com aqueles dados, como é que ele vai atuar. Então, vocês veem que, às vezes, na prática, isso é complicado. E a gente tem visto isso muito, assim, no dia a dia, e isso é importante, porque, às vezes, assim, bom, não, eu sou o controlador, então eu sei como é que eu vou fazer. E a outra parte, eu, na verdade, você está atuando a meu pedido. Você não é outro controlador, então você não tem aí uma certa liberdade para atuar com aqueles dados, entendeu? Então, tudo isso tem que ser analisado. na parte de controlador e operador. Inclusive, em questão de liability, de realmente responsabilidade e responsabilização. O operador responde solidariamente com o controlador quando ele, o quê? Atua em infração à lei ou não atua conforme as instruções do controlador. Então, isso é importante. Cada um responde pelos danos que causarem e os controladores, se tiver mais de um controlador, eles respondem solidariamente para aquele tratamento específico. E aí tem algumas exceções da lei, que é quando uma das partes, uma das empresas não atuam diretamente naqueles dados, que consiga comprovar que não teve violação da lei. Então, tem algumas exceções à lei com relação à responsabilidade de cada um. Então, passando isso, o que a lei também fala? Sobre os princípios da lei. Para que servem os princípios? Na verdade, eles são muito importantes. Porque o que a gente falou? Tudo que tiver lacuna na lei, ou se vocês tiverem dúvidas, ou de repente, assim, acender no meio de um processamento ou de um mapeamento, o que eu faço? O que é isso? Isso é possível ou não? Então, de algum processamento que vocês fazem, é importante analisar os princípios da lei, tá? Porque eles vão nortear tudo para todas as fases do processo de implementação. E aí é o princípio que vocês já devem ter lido, o princípio da finalidade, que é super importante. Então, você já tem aquele dado internamente. Então, a parte também trabalhista, a parte de RH, por exemplo, de uma empresa, é muito comum isso. Você já tem aqueles dados. Você já põe os dados dos funcionários, dos empregados, por força de contratação. E aí você adquiriu por força de um contrato de trabalho. Mas você tem várias etapas, vários fluxos com relação àqueles dados que vocês usam que são distintos. E aí, para uma outra finalidade, você tem uma base legal adequada? Aí você tem que analisar cada base. Então, para fins de pagamento do empregado, para fins de performance de bônus, para fins de benefícios, vale-transporte, para fins de seguro-saúde, tudo isso é um processamento distinto. É um fluxo de dados diferente que você tem que ter uma base legal adequada. E aí, se você desviar daquela finalidade específica, o princípio, você está o quê? Infringindo o princípio da lei. O princípio da transparência. O princípio da transparência é muito importante, que é justamente você o quê? informar ao titular tudo o que aconteceu, toda a forma de processamento sobre os dados. Então, assim, como você vai processar, para qual finalidade, com quem vai compartilhar, por quanto tempo vai reter, tudo isso o titular precisa ser notificado. E aí, no artigo 9º da lei, tem uma palinha até com relação, não é o princípio da transparência em si, mas ele... Ih, gente, é porque aqui tem aquele... automática da luz. A gente tem, na verdade, o artigo 9º, fala o quê que o titular precisa ter acesso, quais são as informações que precisam ter acesso para aquele tratamento de dados. E aí, lá fala uma série de questões, como finalidade do tratamento, forma e duração do tratamento, identificação de quem é o controlador. E aí, lá você tem algumas questões que podem ser incluídas na política de privacidade, devem ser incluídas para atender ao princípio da transparência, por exemplo. O princípio da necessidade da adequação é você utilizar aqueles dados que são necessários para aquele tratamento e não processar ou coletar dados a mais do que aqueles que são realmente importantes para aquele processamento. E isso muda muito, gente, para as empresas. As empresas não estão... É uma mudança, realmente, de comportamento muito relevante, porque geralmente as empresas e até nós mesmos, o que a gente quer? Guardar o máximo possível de dados, um histórico, o que puder, para, se eu quiser utilizar aquele dado, eu uso. Mas se eu não quiser, de repente, mas já está ali caso precise. Esse comportamento vai ter que ser alterado, tem que ser realmente aquilo que é necessário para aquele tratamento. E agora, as bases legais, que a gente escuta tanto falar, as bases legais são as caixinhas, são aqueles dispositivos que autorizam você a tratar um dado. Então, não quer dizer com a lei geral que chegou, as empresas não vão poder mais tratar dados. Não, pelo contrário. Os dados podem ser tratados, só que eles vão precisar se adequar às bases legais que a lei prevê. Então, é por força de um contrato, é por força de uma lei que você está tratando aquele dado, é pelo legítimo interesse do controlador, da empresa, é por força de consentimento do titular. Então, assim, ou por proteção à vida, e aí você tem ali proteção ao crédito, você tem 10 bases legais, que são o quê? 10 autorizações para você tratar os dados. E aí, qualquer tratamento para dados pessoais normais precisam atender aquelas bases legais e tem as bases legais para o tratamento de dados sensíveis, tá? E aí, isso muda um pouquinho. Como eu falei, o legítimo interesse você já não pode utilizar para dados sensíveis. Por força de execução do contrato, essa base legal não é prevista para dados sensíveis. O que tem nos dados sensíveis é exercício de direitos em contrato, em processo judicial ou em processo administrativo. E é um pouquinho diferente, tá? A execução de contrato é muito mais direta. Então, você precisou daquele dado para executar um contrato. O exercício de direitos em contrato não são todos os dados que você vai poder coletar. Na verdade, é aquilo que você precisa resguardar para exercer um direito no contrato. É um pouquinho diferente, tá? E agora, acho que a Manuela vai falar um pouco sobre o resto do panorama da lei com relação aos direitos dos titulares bem rapidamente. Sim, isso aí. Vou te dar uma folga aqui. Continuando aí nesses temas tão importantes dentro do panorama. A gente sempre fala nos nossos treinamentos que quando as pessoas assistem a gente está sempre com dois chapéus aí. Tanto de titulares de dados como membros colaboradores de alguma empresa. Então, esses direitos, na verdade, que a gente vai falar aqui se aplicam tanto como funções que a empresa deve se adequar para poder garantir aos seus titulares como também a informação super válida para a gente levar para a nossa vida aí. Então, o que eu posso falar? Que a LGPD, ela trouxe, solidificou alguns direitos que, na verdade, alguns até já existiam por conta de direitos do consumidor, mas ele solidificou todas essas garantias em relação à privacidade dos titulares. Então, no seu artigo 18, a LGPD trouxe um rol extenso de direitos. Dentre eles, a gente pode mencionar que o direito de acesso, que é uma garantia do titular saber, até em virtude do princípio da transparência, saber o que os controladores estão fazendo com esses dados que eles coletam. inclusive o direito de confirmação, que é apenas você confirmar que aquele controlador possui informações sobre aquele titular ou não. Ele também pode solicitar a correção de dados que estejam com esses controladores, dados que estejam incompletos, inexatos ou então desatualizados. Caso o tratamento seja feito de uma forma excessiva ou não em conformidade com a LGPD, esse titular também pode pedir a anonimização, o bloqueio ou até mesmo a eliminação desses dados. E aí, de novo, é importante lembrar que esses direitos de anonimização, bloqueio e eliminação está condicionado realmente a um tratamento que não esteja sendo feito em conformidade com a lei, então não é qualquer titular que pode pedir esse bloqueio, a anonimização. Também um direito super importante até nesse diapasão que veio do GDPR, que é o direito da portabilidade dos dados. Esse é um direito inclusive super importante que a gente deve se atentar e ir para frente, mas que ainda também vem de maiores regulações da agência. A gente, por enquanto, só sabe que esse direito de portabilidade vai ser disponível para titulares, solicitando a transferência dessas informações ao fornecedor de serviço ou produto mediante requisição, mas também vão ser observados os segredos comerciais e industriais dos controladores. Então, essa limitação, essa regulação também vai ser super importante para a gente saber como que esse direito vai ser aplicado na prática. Nós temos também o direito à eliminação dos dados quando esse tratamento é feito com a base legal, como a Paula estava mencionando agora, com a base legal do consentimento e até nisso, ainda nesse assunto da base legal, por isso é tão importante também a gente se atentar a qual é a base legal aplicável em cada fluxo, em cada tratamento de dados dentro da empresa, porque dependendo da base legal que você está utilizando, existem algumas variações, inclusive quanto aos direitos disponíveis a esses titulares. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo da eliminação, ele só vai valer para tratamentos em que a base legal realmente seja o consentimento do titular. Outros direitos que também estão disponíveis são direitos a informações sobre quais entidades o controlador está compartilhando aquelas informações ou até mesmo a possibilidade daquele titular dele negar o consentimento dele. O consentimento também, inclusive, dá também o direito a revogar a qualquer momento através de um processo simplificado e o direito de peticionar tanto a autoridade nacional ou órgãos de defesa do consumidor para poder o titular reclamar sobre algum tratamento, alguns lucros que estejam sendo feitos de forma excessiva ou então em não conformidade com a lei. Outros direitos também, para concluir, porque são muitos, é o direito a revisão de tratamentos automatizados quando esses tratamentos afetam os interesses dos titulares. Então, tratamentos automatizados que destinem-se a definir um perfil de consumo, um perfil profissional, um perfil de crédito ou definir aspectos da personalidade daquele titular, eles podem ser revistos e o titular pode pedir acesso a entender e esclarecer os critérios desse procedimento quando esse direito inclusive não for atendido, a LGPD já prevê que a NPD vai ter direito a fazer uma auditoria nos controladores para verificar quais foram realmente esses aspectos e se existem aspectos discriminatórios por tais desse processo automatizado. E aí, por fim, também temos o direito de se opor e nesse caso o direito de se opor a um tratamento ele vai ser válido para todas as bases legais que não o consentimento também no caso de descumprimento da lei. E aí, um ponto super importante que a gente fala em virtude da questão de adequação é os direitos ele traz uma necessidade de requisição e atendimento imediato pela lei. Então, a gente super fica preocupado, meu Deus, como é que a gente vai fazer isso? Como a LGPD fala, o controlador ele deve atender imediatamente ou em caso de impossibilidade desse atendimento imediato ele deve comunicar ou não é agente do tratamento indicar sempre que possível quem é o agente o controlador que pode ser responsável por atender aquela requisição do titular ou então indicar as razões de fato ou de direito que impeçam essa adoção imediata do direito do titular. Então, o que a gente sempre recomenda é que realmente ter o mapeamento dos fluxos saber o que está acontecendo ali onde estão os dados daquele titular e pelo menos já responder de pronto ao titular é muito importante para garantir adequação com esse requisito do imediato. É importante frisar também que a gente tem duas exceções para essa questão do imediato com relação ao direito de confirmação e acesso que ele prevê já na lei que deve ser atendido de forma imediata num formato simplificado ou em até 15 dias contado da data do requerimento do titular que aí você deve fornecer uma declaração mais clara mais completa indicando alguns requisitos mais profundos realmente daquele direito. E aí passando por favor pode falar com relação aos direitos né então às vezes também tem algumas dúvidas com relação a isso esses direitos precisam constar na política de privacidade ou no aviso né uma notificação de privacidade sim tá a gente tem de que sim até por força do artigo 9 que fala né que os direitos precisam estar explícitos os direitos do artigo 18 então é o que a gente falou né para atender o princípio da transparência o máximo de informação que seja também pontual objetiva clara para os titulares é importante é importante que conste todos os direitos e essa questão que a Manuela falou sobre os prazos a gente também acredita que a NPD vai precisar regular isso porque nenhum direito vai poder ser fornecido imediatamente assim imediatamente como ela como ela falou até porque você precisa analisar se você pode ou não né de repente o titular solicitou a eliminação do dado dele só que a base legal não é o conceito é uma base legal de lei decorre de lei então você não vai poder então você precisa analisar isso o que as empresas tem que fazer as empresas tem que ter um procedimento específico com relação aos direitos né o que fazer o que responder quais vão ser as mensagens automáticas ou não qual é o fluxo para qual e-mail vai receber se vocês vão ter uma ferramenta específica que vai centralizar tudo com o ticket né analisando quando é que foi quando é que entrou aquela solicitação quando foi atendida a solicitação até por conta do princípio da governança prestação de contas prestação de contas o que você precisa você precisa guardar aquilo e atender assim é o accountability né que a gente fala que é o que não basta estar adequado com a lei você tem que provar então por exemplo você coletou o consentimento ah não a gente dá o opt-in e coletou você precisa ter mecanismos para análise para a confirmação de que aquele consentimento foi dado então toda essa parte de direitos titulares precisa ter na empresa um canal específico a gente sugere né que não seja uma coisa descentralizada um canal específico para atender atendimento dessas demandas e aí ter uma ou não política ou assim os procedimentos com relação a direitos o que vai se falar o que vai se responder já tudo mais ou menos pronto para atender a essa a esse requisito da lei exatamente e aí passando para o próximo ponto né como tratar essas questões de transferência internacional que é um ponto também super relevante porque hoje em dia né quantas empresas não tem aí subsidiárias fora ou então recebem de fornecedores serviços de cloud existe uma transferência muito grande de informações né em nuvens enfim pela internet então como que a gente faz para tratar essas transferências né assim como o GDPR a LGPD ela também trouxe bases legais né hipóteses práticas que você deve atender para garantir adequação dessas transferências tá eu vou falar aqui rapidamente quais são que estão previstas na LGPD mas é muito importante a gente também observar que a maioria dessas hipóteses práticas elas também dependem ainda de regulação da NPD então por exemplo a primeira que a LGPD prevê seria realmente já a transferência para países que garantam um grau de proteção aos dados pessoais de forma adequada né só que essa avaliação também vai ser feita pela autoridade nacional no futuro outras garantias também que a gente pode sugerir seriam através de cláusulas contratuais padrões e normas corporativas globais também conhecidas como BCR que também garantem o cumprimento dos princípios e dos direitos dos titulares através de cláusulas contratuais entre as partes hoje em dia a gente usa obviamente como referência justamente o GDPR mas igualmente a agência nacional ela vai no futuro regular quais são os conteúdos mínimos que devem existir aí dentro dessas cláusulas outras hipóteses também são cooperações jurídicas internacionais em virtude da proteção da vida ou do titular ou de um terceiro ou até mesmo autorização expressa da autoridade nacional para aquela transferência um compromisso de acordo ou então execução de políticas públicas ou até mesmo consentimento específico em destaque do titular que aí novamente até por essa questão como a gente falou novamente o consentimento ele sempre implica em a possibilidade do titular não consentir ou então eventualmente acabar retirando aquele consentimento então também é uma hipótese que a gente busca fugir se a gente puder usar outras bases legais e aí então só a transferência quando você se baseia por exemplo em cláusulas contratuais padrão o que fazer porque as empresas às vezes não tem as outras bases legais adequadas e aí você o que fazer como a NPD não está em vigor você vai suspender parar a sua transferência internacional porque às vezes é o serviço em nuvem ou então às vezes você precisa estar tudo armazenado na sua controladora na holding se você for na empresa do mesmo grupo às vezes tem a troca de informações você continua precisando e aí isso na verdade é uma questão de análise de risco o que a gente sugere a gente sugere como a Manuela falou se basear nas cláusulas por exemplo as cláusulas que tem para regulamento europeu que você aplica lá com relação às cláusulas padrão e aí a gente utiliza de repente o mesmo modelo para o que? para pelo menos você ter alguma garantia de que você firmou um contrato com o exportador do dado com o importador do dado aquele contrato específico para na falta de uma regulamentação sobre o tema a gente não deixar essas questões ficarem assim ou então suspender qualquer transferência então é essa a nossa recomendação a princípio obviamente tem que analisar o caso mas é tudo também uma análise de risco análise de risco da empresa porque mal ou bem você tem que estar adequado com a lei se a lei ainda não falou qual é a cláusula padrão o que você faz nesse momento então assim é só algumas questões práticas que a gente tenta trazer para vocês ótimo ótimo comentário Paulo obrigada passando aqui para o próximo ponto a questão das medidas de segurança se a lei já discorre sobre medidas de segurança que devem ser adotadas a LGPD obviamente ela prevê a adoção de medidas técnicas de segurança ou até mesmo administrativas para proteger os dados pessoais que a empresa coleta e arquiva dentro da empresa mas a LGPD não traz expressamente quais são essas medidas ela delega a autoridade nacional a responsabilidade por prever quais são esses padrões mínimos de segurança que devem ser adotados de uma forma prática obviamente a gente pode usar como referência padrões de segurança que são usados internacionalmente ou até ISOs como a ISO 7001 e as da família que já tratam sobre questões técnicas de medidas de segurança mas realmente vai ser a NPD no futuro que vai trazer quais são essas medidas técnicas mínimas necessárias outro ponto super relevante nesse sentido de medidas técnicas que a gente sempre fala e até também outro princípio que a gente importou aí do GDPR é a questão do Privacy by Design que é justamente você se atentar sobre essas questões de privacidade e segurança desde a concepção desde o início embrionário de algum novo projeto algum novo produto que você vai oferecer para o mercado você já adaptar e já implementar questões de segurança e privacidade desde realmente do início desse projeto e outro ponto super relevante também é se atentar que essas questões de segurança são super relevantes e serão aplicáveis tanto para controladores quanto para operadores então realmente todo mundo que está envolvido nessa cadeia de tratamento de dados eles devem sim se responsabilizar e prestar atenção para implementar medidas de segurança de informação tá bom? aí eu até trouxe alguns exemplos aqui que a gente pode comentar o que a gente pode já então implementar de segurança de informação dentro das nossas políticas dentro da nossa empresa então por exemplo estabelecer controle de acesso tanto remoto quanto presencial estabelecer protocolos de incidentes de segurança de informação então ter uma política já saber quem que a gente deve entrar em contato quando tiver algum tipo de vazamento algum tipo de incidente ter já um comitê definido para quem vai ser responsável por controlar uma situação e mitigar os riscos dessa situação existir políticas de backup de arquivamento de documentos dentro da empresa mecanismos de autenticação de acesso a registros como autenticação dupla ou até soluções de gestões de inviolabilidade desculpa como encriptação anonimização de dados também outro ponto super prático que a gente pode falar é fazer uma avaliação realmente técnica ou então de risco com novos fornecedores ou parceiros que vocês tratem ou compartilhem informações ao longo do tratamento do dado de vocês e também junto aí dessa política existir planos de comunicação caso tenha algum tipo de violação um tipo de incidente ter procedimentos estabelecidos porque a LGPD ela prevê em casos de incidentes de segurança que possam acarretar um risco ou um dano relevante para os titulares vai existir a obrigação de você comunicar tanto a autoridade e aos titulares sobre esse incidente e a LGPD ela só indica que essa comunicação deve ser feita dentro de um prazo razoável mas a LGPD não prevê o que seria ela não define o que seria esse prazo razoável a gente realmente vai ter que ver com a NPD ou até com a jurisprudência como vai ser entendido esse prazo razoável e dentro dessa comunicação algumas informações mínimas já são estabelecidas pela lei ou seja são informações e cuidados mínimos que a gente já pode se atentar que é a descrição da natureza dos dados informações sobre os titulares que foram envolvidos dentro desse incidente a indicação das medidas técnicas que foram adotadas para proteger essa situação os riscos do incidente e até mesmo no caso de demora para existir essa comunicação quais foram os motivos dessa comunicação não ter sido feita dentro desse prazo razoável e aí com relação a quais são as sanções administrativas quais são as penalidades aplicáveis dentro desse panorama geral como a Paula até adiantou ali no começo a gente já tem uma diferenciação do prazo de vigência as sanções administrativas que estão previstas pela lei geral de proteção de dados elas vão ser aplicáveis apenas a partir do dia 1º de agosto de 2021 então a gente tem um pouco menos de um ano mas a gente ainda tem um prazo que essas medidas essas sanções não vão ser aplicáveis a agência nacional como a Paula falou até já foi construída mas ela sequer está operando ainda e de qualquer forma é muito importante a gente falar que eu vou até entrar um pouco aqui rapidamente nas sanções administrativas o fato de as sanções administrativas ainda não estarem sendo válidas para aplicação pela agência nacional isso não impede outros tipos de judicialização da LGPD a gente tem uma ação forte que a gente tem visto no Ministério Público principalmente do Ministério Público do Instituto Federal e Territórios PROCONS enfim órgãos de defesa do consumidor que estão atentos já a essa questão de privacidade que estão atuando realmente de uma forma invigilante e protetiva com relação à privacidade então assim podem existir realmente judicializações e questões de sanções que não essas administrativas tá e obviamente outra coisa também super importante por mais até que sanções administrativas não sejam aplicáveis agora a gente tem já outros tipos de dano que principalmente o dano reputacional e o dano de imagem que pode adivir de um vazamento de dados enfim então são outros tipos de prejuízos que a empresa pode ter que não seriam aí previstas na lei o que que tá previsto na lei de forma bem resumida que é inclusive a tal da multa de 2% do faturamento limitado até a 50 milhões de reais que é a multa que assusta todo mundo mas a gente tem outros tipos de multa mais brandas como uma simples advertência a publicização da infração um bloqueio dos dados pessoais que estejam referentes aí à infração a suspensão parcial do funcionamento do banco de dados dessas informações que se referem à infração ou até mesmo a proibição parcial ou total do exercício dessas atividades relacionadas ao tratamento e também é importante observar que essas sanções só serão aplicadas além de ser apenas a partir de agosto de 2021 elas vão ser aplicadas apenas após um procedimento administrativo que vai possibilitar as empresas a terem ampla defesa a poderem realmente fornecer todas as medidas de adequação que elas providenciaram tomaram providências então por isso que também é muito importante não só em virtude do princípio da prestação de contas que a gente havia mencionado também para as situações como essas de procedimentos administrativos auditorias ter formas de você comprovar que você está adequado o máximo possível está se adequando com o LGPD como forma de garantir e se proteger mesmo nessas sanções tá Bom eu acho que agora a gente pode passar então esse foi um assim um breve eu acho os pontos principais que vocês têm que se atentar com relação à lei tá da lei em si né da estrutura dela e agora a gente vai entrar um pouquinho nos pontos a gente já tem 15 minutos é um tema que se deixar a gente fala aqui então com 15 minutos a gente vai tentar passar um pouquinho nos pontos relevantes que a gente tem visto nos processos de adequação tá rapidamente e depois a gente vai falar um pouquinho de como implementar como é que a gente tem feito a implementação nas empresas tá e a Manuela vai falar um pouquinho do DPO né o nosso encarregado de proteção de dados que eu acho que é uma dúvida também que surge é muito usual nas empresas o tema do DPO é um tema super quente né é uma dúvida recorrente dos nossos clientes das empresas que estão buscando essa adequação o encarregado né que é essa figura do DPO que a gente também importou do GDPR é uma obrigação pela LGPD atualmente né geral ela é extensiva a todos os tipos todos os tipos de volume de atividades de processamento que estão sujeitos a LGPD então a princípio todo mundo deve sim buscar essa indicação do DPO mas aí outra observação sendo repetitiva a gente também vai precisar realmente de maiores regulamentos da NPD né porque a lei já prevê que existirão possibilidades em casos que não haverá necessidade realmente de existir um DPO mas por enquanto essa obrigação ainda é válida e necessária para todo mundo né e o que que essa pessoa faz né o que que é o DPO que função é essa é uma função super importante dentro da empresa na verdade ele vai ser o ponto focal realmente entre os titulares de dados né os colaboradores internos dentro dessa empresa e mesmo o ponto de contato da NPD então ele é o ponto que liga todos esses agentes né todas essas pessoas envolvidas dentro do fluxo de tratamento de dados e ele vai ser o responsável por monitorar a conformidade das atividades dentro da empresa orientar instruir os colaboradores realizar né ou indicar quando deve ser realizado relatórios de impacto de proteção então outros relatórios opiniões pareceres ele que realmente vai ser essa pessoa super importante aí para a adequação da LGPD dentro da empresa né como é que a gente então define pensando em pontos mais práticos aqui sobre a implementação o que que a gente deve se atentar para poder indicar o DPO né verificar muito importante verificar se existem conflitos de competência dentro da empresa se você vai escolher um DPO né uma pessoa que já tá dentro aí da sua empresa deve ser uma pessoa que não tenha conflitos de competência com as funções que ele deve fiscalizar ele preferencialmente deve ter conhecimentos técnicos né ou então conhecimento sobre a LGPD afinal de contas ele vai precisar garantir a conformidade da lei ter habilidade de diálogo né afinal de contas como ele vai ser o ponto focal em todas essas pessoas ele deve poder ter condições de poder dialogar com todos esses personagens aí também um outro ponto super legal a ser observado nessa pessoa é saber gerenciar projetos né ter capacidade de organização então assim atualmente não tem uma obrigação de registro tal notificação sobre essa nomeação a LGPD ela prevê que o contato do DPO ele deve estar de forma clara no site da empresa mas não tem obrigação de registro dessa pessoa e deve ser uma pessoa realmente independente imparcial ter uma autonomia aí para poder fiscalizar essas operações de adequação e aí assim na empresa né como é que eu faço a contratação do DPO e aí pode ser uma pessoa que cumule funções a princípio sim pode ser uma pessoa de fora sim pode ser contratado sim pode ser um estrangeiro poderia né a lei não dá ainda não tem diretriz sobre isso só que assim acumulação de função pode acontecer só que é importante ver se tem algum conflito se a pessoa que justamente ela processa os próprios dados que ela vai analisar né então tem uma série de questões que precisam ser analisadas mas pode ser uma pessoa geralmente ou fica em compliance ou fica na parte jurídica ou fica na parte segurança da informação ou é uma pessoa nova contratada ou contrata-se uma empresa o que a gente entende tá e até tem vindo muito essa pergunta pra gente a gente não faz esse trabalho de DPO por exemplo o que a gente faz me desculpa é assessorar até o próprio DPO porque isso é uma é uma é uma atividade que não é só pra incidente não é só apontar e acabou a pessoa tem que tem que acompanhar tem que saber da empresa então a gente sugere que seja uma pessoa obviamente é pra atender a lei pode ser uma pessoa externa tá contratada é mas a gente sugere que seja ou uma pessoa interna ou uma pessoa que tem um comprometimento maior de algumas de horas na empresa pra entender como é que é o fluxo com todas aquelas informações de dentro da empresa tá mas a lei não tem tem que ter conhecimento jurídico também não fala que você tem que ter certificação é não tem ainda né uma certificação forte aqui com relação a DPO mas tem vários cursos tem tem várias na verdade você pode se certificar com relação a esses cursos você precisa ter conhecimento tá e uma pessoa de fora sendo DPO ou até um estrangeiro da parte um DPO do grupo econômico né precisa ter uma equipe aqui dentro dentro da empresa que dê suporte e que realmente possa ajudar auxiliar no trabalho do DPO lá fora tá e agora a gente vai falar gente faltam 10 minutos eu tô aqui preocupada com o prazo com o tempo então a gente vai tentar correr um pouquinho legítimo interesse e DPIA tá que é o relatório de impacto legítimo interesse na verdade como a gente viu é uma base legal que eu gostei muito até de uma de uma frase que eu li que o legítimo interesse né num desses colegas né que escreveram doutrina né sobre o legítimo interesse que é uma carta coringa mas não quer dizer que seja um cheque em branco então o que que é isso é importante que você pode usar o legítimo interesse nas atividades do controlador a lei permite isso né mas obviamente não pode ser assim qualquer coisa não sei qual é a base legal joga pro legítimo interesse isso é que não pode acontecer tá então dependendo do caso obviamente você vai conseguir utilizar essa base só que você precisa ter o cuidado necessário e aí o cuidado necessário qual é a própria lei fala que pode ser requerido um relatório de impacto para fins de atividade de legítimo interesse ou até com relação a dados sensíveis mas o relatório de impacto pode ser solicitado pra qualquer situação tá e mais do legítimo interesse especificamente quando é que você faz o relatório de impacto quando não faz então isso obviamente tem que ser visto no caso a caso no caso das empresas tá mas a gente já pode assim ter um cheiro então assim quando você tem por exemplo na parte quando você tem a base legal do legítimo interesse pra algum fluxo por exemplo o monitoramento de empregados por e-mail ou por câmera você isso não tá na lei você pode fazer isso não tá no seu contrato de trabalho que você pode fazer mas a gente acredita que seja um legítimo interesse sim pra atividade do controlador por quê? porque ele precisa pra garantir a segurança desde que obviamente o requisito da informação que os funcionários sejam informados então tem que ter uma política ou um aviso ou notificação para os funcionários sobre aquele monitoramento o que que faz então nesse caso por exemplo quando você tem um monitoramento em larga escala um relatório de impacto um de PIA pode ser interessante se não for um relatório de impacto assim tão detalhado a própria GDPR que aí vocês já devem ter escutado fala sobre o LIA que é o Legitimate Interest Assessment na verdade você não precisa fazer um relatório de impacto mas você pode fazer tipo um LIA que é o quê? é uma ponderação é uma análise se você tá infringindo algum direito alguma liberdade né do titular do direito então tudo isso pode ser analisado por exemplo quando você tem um alto volume de dados sendo processados dados sensíveis por exemplo um relatório de impacto poderia ser importante avaliação de crédito por exemplo você tem a base de dados um processamento para avaliação de crédito então você coleta vários dados um relatório de impacto para ver se aquilo tá em consonância com a lei o relatório de impacto apesar da lei não falar tão claramente é com relação também aos riscos é analisar os riscos daquele negócio então pode ser utilizado e tem aquela discussão também se o relatório de impacto você precisa é obrigatório ou não por quê? porque a lei deixa um pouco aberta essa questão do relatório de impacto porque fala que a autoridade nacional pode solicitar e aí se ela pode solicitar tem a interpretação de que você precisaria ter aquele relatório de impacto já feito ou que você faria então assim tem corrente para todos os lados o que a gente entende que é importante fazer relatório de impacto para as atividades mais sensíveis mas assim que sejam mais preocupantes ou que possam causar riscos aos titulares então nesse caso o relatório de impacto seria necessário fazer desde já marketing marketing gente todas as empresas tem marketing tem cadastro de clientes e aqui eu vou falar só mais do e-mail marketing daquele marketing direto é preciso entender qual é como é que está a sua base de dados com relação a isso porque às vezes as empresas tem dados de 15 anos atrás e isso está lá na mailing list daquela empresa como é que ela adotou isso como é que ela adquiriu vocês lembram a nossa lei não tem nada específico para marketing como você tem lá para a Europa então aqui você tem que analisar o que? as bases legais referentes ao processamento do dado e nesse caso de processamento para fins de marketing quais são as bases legais que a gente entende que podem ser utilizadas seria ou consentimento ou legítimo interesse e aí para utilizar o legítimo interesse é preciso entender aquilo você já tem uma pré-relação com aquele titular com aquela pessoa com aquele consumidor é é por que que você está mandando um e-mail para ela ou fazendo um marketing específico né então isso tudo para analisar o legítimo interesse você tem algumas questões algumas variáveis e quando não for possível ou então você não consiga identificar um legítimo interesse aí teria que ser o consentimento e muitas das empresas vão até para o consentimento como forma conservadora e aí você tem que analisar a base passada porque às vezes está tudo junto a base e a partir do momento que a lei entra em vigor se você continua com aquela base lá com aquela base de dados aquela base também precisa estar adequada tá então ah não mas é o que eu coletei no passado tudo bem vai ser coletor mas você deve então ou você acaba com aquela base antes da lei entrar em vigor ou depois que ela entrar em vigor você precisa adequá-la ou analisar da onde veio aquela informação para você ter realmente assim bases para justificar qual é a base legal utilizada cookies cookies também é uma questão importante por quê? porque os cookies também não são previstos na lei não tem nenhum capítulo específico para cookies mas você tem na verdade como tem na Europa e você precisa também analisar como é que está a sua política de cookies o que você faz porque isso vai ser um tema que provavelmente vai ser tratado pela NPD seja utilizar consentimento seja legítimo interesse a pessoa deve ser informada legitimamente e de forma clara de quais são os cookies quais são os cookies necessários são cookies de marketing de performance e etc essa é uma questão importante prestadores de serviço como lidar com os prestadores de serviço por exemplo folha de pagamento folha de pagamento geralmente é contratada é um terceiro contratado para lidar com toda a folha de pagamento de todos os funcionários ele funciona como um operador como um processador daquele dado por quê? porque ele está atuando em nome amando ao controle daquela instituição que contratou ao contratante precisa realmente adaptar todos os contratos e aí gente agora a gente deu 11 horas se vocês não se importarem de a gente ficar um pouquinho mais a gente vai tentar finalizar em 15 minutos correr um pouquinho mas se vocês não se importarem de ficar um pouquinho mais tá? então bom prestadores de serviço ter contratos ou então firmar aditivos com esses terceiros que tenham processamento de dados ou que tratem os dados a pedido da sua empresa é importante que tenham contratos e aí o contrato para o que o operador pode fazer o que ele tem que fazer se tiver no caso de vazamento de informação que ele precisa estar adequado à lei com as medidas de segurança possíveis no caso de receber algum pedido de algum titular diretamente tem que endereçar para o controlador que o controlador é a empresa a empresa como um todo então precisa ser endereçado para ela então algumas questões precisam ser analisadas e incluídas nesses contratos tá? Armazenamento de dados também tem muita questão de prazos de retenção dos dados políticas isso é uma coisa que na própria GDPR tá? é o cancanhar de Aquiles das empresas por quê? porque você precisa ter prazo para retenção todos os dados e aí como é que você vai fazer isso? você precisa fazer uma análise geral na empresa de todas as documentações e aí envolve áreas fiscal trabalhista consumidor cível por quanto tempo você precisa deixar aquele dado lá até por conta de prescrição tá? qual é o gatilho a partir de quando conta aquele prazo então assim isso às vezes ferramentas auxiliam nessa questão de armazenamento de prazos então assim tudo isso tem que ser essas políticas tem que ser formadas pela empresa e aí essas políticas não são tão simples tá? e a própria GDPR muitas empresas ainda estão se adequando a gente tá vendo que não é uma questão assim do preto da hora do dia pra noite que você consegue se adequar tão rapidamente e um ponto até relevante de falar disso é que muitas pessoas perguntam pra gente se existem prazos estabelecidos na LGPD né? LGPD não não traz esses prazos de retenção né? então realmente é por isso tão necessário fazer essa avaliação conjunta aí com outras áreas pra poder se definir por quanto tempo você tem que reter e depois descartar aqueles dados e seguro tá? minha empresa precisa contratar seguro ou não e aí até aqui a gente trabalha com a nossa área de seguros a gente tem uma área própria né? pra seguros e aí elas conhecem bastante o que tem no mercado por quê? porque a empresa pode fazer o seguro de cyber e aí tem dependendo do produto que também é importante a empresa saber qual é o produto que tá sendo fornecido pra ver se atende ao interesse da empresa então por exemplo esse seguro de cyber o que que ele cobre se ele cobre realmente assim pagamento de multas a parte de notificações né? se você tem algum problema com as notificações em termos de indenização a parte então assim tudo o que é coberto com relação ao cyber é preciso analisar por quê? porque é um seguro de responsabilidade civil mas o seguro normal que as empresas têm geralmente também não cobre em cyber tá? então se vocês quiserem a gente também pode fazer essa análise tá? pro nosso time específico com relação ao seguro da empresa por quê? porque a empresa no final das contas é que tem a responsabilidade é o controlador as penas e penalidades são aplicadas ao controlador não ao DPO tá? isso também é uma questão que às vezes gera dúvida o DPO tem todas as responsabilidades mas a lei não atribui responsabilidade pessoal pela lei a responsabilidade é do controlador mas nada impede que o DPO seja responsabilidade em caso de dolo de culpa né? mas no curso normal do seu trabalho tá? isso é importante deixar claro aqui eu acho que a gente pode passar pro outro e aí a Manuela vai falar um pouquinho justamente do de como a gente faz esse projeto de implementação geralmente tá? então a gente pode na verdade assim pode ser feito internamente pode ser feito com uma empresa de consultoria pode ser feito com um escritório de advocacia então assim mas mais ou menos as fases que são importantes pra empresa atentar tá? e a gente por exemplo a gente funciona às vezes com consultoria específica ou com alguma área da empresa ou com RH ou com a área fim ou realmente fazendo todo o projeto de compliance que a gente vai ver agora ou elaborando as políticas então tudo isso tem assim diversos jeitos porque eu sei que um projeto de compliance é caro e às vezes as empresas não tem isso no orçamento né? e aí tudo precisa ser assim de repente analisar o que que vale a pena qual é o risco maior o que que a empresa tem assim de problemático ah não a empresa tem 10 mil funcionários vamos focar no compliance dos funcionários que é uma empresa B2B então é mais a questão interna do que externa ah não a empresa tem muito venda online com consumidores então vamos lá vamos focar nos consumidores então assim tudo isso pode ser analisado no caso a caso até para atender as empresas porque às vezes tem muitas delas que não tinham um orçamento específico até para entrar em vigor ainda esse ano muitas estavam pensando em fazer ano que vem apesar da lei já ter sido aprovada há um tempo as empresas agora que estão começando a lidar com essas questões e aí a Manuela vai falar um pouquinho sobre essas fases vou falar muito rapidamente para a gente poder não ultrapassar mais do que a gente já tinha falado então o que a gente geralmente sugere qual que é o caminho das pedras para a gente conseguir identificar realmente todas essas questões de fluxo de processamento a gente faz realmente entrevistas a gente mapeia onde estão esses fluxos onde estão armazenados esses dados pessoais para que eles são tratados quais são as bases legais então realmente fazer um mapeamento de todos esses fluxos existentes dentro da empresa para a gente identificar quem são esses titulares e até mesmo identificar onde estão realmente esses gaps esses problemas de tratamento coisas que a gente precisa realmente ajustar para estar adequado aos requisitos da legislação então aí identificando onde estão esses gaps a gente prepara um relatório de gaps e o plano de ação que o plano de ação realmente é esse caminho o que precisa ser feito para a gente ajustar todos esses fluxos da empresa todos os pontos para estar em conformidade com isso que a gente falou aqui dos requisitos da LGPD um desses pontos com certeza que geralmente estão dentro do plano de ação são os ajustes as políticas de boas práticas dentro da empresa ou seja políticas de privacidade a clientes aos funcionários ajustes de cláusulas padrões quando existem transferências internacionais preparar essa documentação necessária para garantir a adequação dessas transferências internacionais fazer políticas para clientes revisão de políticas de segurança de informação como a gente falou ter um plano para qualquer tipo de incidente então já existe uma política nesse sentido então fazer todos esses ajustes fazer o data processing agreement ter já cláusulas robustas estabelecidas que garantam essa transferência com outros controladores ou outros processadores dependendo dos fluxos da empresa Paula não sei se você está querendo pode falar também estou aqui falando plano de implementação pode falar se deixar eu vou falando e aí depois implementar o plano de ação porque primeiro a gente detecta pelo relatório de gaps a gente faz um plano de ação e aí depois tem que implementar e aí essa implementação vai depender muito da empresa tem que ser um trabalho de um time multidisciplinar não é do jurídico principalmente a questão de segurança da informação jurídico não vai conseguir estar em compliance com a lei com relação às questões de segurança porque são muitas questões técnicas então precisa ter um pessoal seja interno seja externo que você trabalhe em conjunto com relação a parte de segurança da informação para analisar os fluxos para analisar os sistemas isso é importante e treinamento então você precisa treinar todos os funcionários porque um vazamento por exemplo pode dar de uma pessoa clicando um arquivo um fisco um arquivo cheio de vírus então assim todos tem que estar cientes impressora como é que você deixa os papéis da impressora na sua mesa então assim tem desde questões físicas como questões mais complexas avaliado e aí a gente passando para o outro slide a gente passa com relação às dicas algumas dicas e o que a gente tem visto aí no mercado primeiro um aumento muito grande das cláusulas ou contratos de proteção de dados inclusive assim empresas ah não olha recebi esse contrato aqui eu assino ou não posso assinar e aí você tem aqueles problemas de ser controlador de ser operador analisar o que que está te pedindo e aí às vezes as cláusulas a empresa precisa assinar esse contrato seja como contratada e às vezes assim tem algumas obrigações que decorrem da lei mas que assim estão no contrato então você precisa estar adequado até nem por força da lei em si que vai entrar em vigor mas contratualmente você está obrigado àquilo então vocês vão ver um fluxo aí muito grande começando das empresas precisando assinar quem recebe dados de terceiras evitar o consentimento como base legal o que que é isso? por que? como a Manuela falou o consentimento pode ser revogado a qualquer tempo não que ele não vai ser usado mas antes ele era o mais utilizado até por conta do marco civil e aí você consente e acabou agora o consentimento é mais específico é mais claro e você precisa que ele seja livre e informado e por exemplo em relação trabalhista você não teria essa possibilidade de ser uma coisa tão livre então para funcionários por exemplo que a gente tem visto muito alguma certa confusão com relação a isso o funcionário precisa na verdade saber ser notificado ter uma política com relação a como os dados vão ser utilizados e processados mas não precisa o consentimento você vai pegar o consentimento falando que precisa do consentimento para pagar ele não isso decorre do contrato entendeu você vai pegar o consentimento para performance ou para bônus não isso decorre de um legítimo interesse do controlador então tudo isso tem que ser analisado por quê? porque não é uma base legal adequada para funcionários não ser que seja assim planos de academia por exemplo de ginástica que você é uma liberalidade aquela pessoa aceita ou não e aí você pode realmente ter o consentimento para alguns processamentos inclusive para funcionários mas óbvio que tem outras questões que você vai precisar o consentimento mas é só analisar isso porque às vezes as empresas falam ah vou pegar o consentimento então tá certo já tem o consentimento aqui só que ele precisa ser livre precisa ser informado precisa ser inequívoco é completamente diferente daquele aceito tudo entendeu? de como tem hoje nas políticas de privacidade terceiro ponto atualizar o mapeamento constantemente não é aquilo que você fez aquele mapeamento aquele fluxo tem que ter uma responsável cada área tem que ter um responsável por atualizar aqueles dados seja semestralmente anualmente por quê? porque é um projeto assim é dinâmico tá? isso não para e cada fluxo pode ser alterado a cada momento atentar para as notícias na mídia e filtrar também as notícias tá? porque agora até mesmo com a pandemia vocês vão ver questão de IBGE questão de dados para políticas públicas tem muitas questões aí se você pode medir a temperatura do funcionário se você pode divulgar quem está com covid ou não então assim a lei de proteção de dados vai assim muito além só de vazamento de dados como a gente vê e também às vezes tem muitas notícias assim alarmantes dizendo que a multa de 50 milhões vai ser aplicada a qualquer momento não é assim na verdade a lei também fala tem graduações o que vai ser analisado para você ter desde a advertência até a multa até uma suspensão da atividade então tudo isso tem que ser analisado com calma tá? porque às vezes também tem muita questão aí assustadora na mídia que não vai ser tão assim time multidisciplinar como a gente falou que é muito importante ter um time multidisciplinar porque não é jurídico sozinho não é TI ou segurança da informação compliance é pessoal de RH é marketing todos tem que estar assim e até mesmo assim a autodiretoria os principais os stakeholders precisam estar muito comprometidos com a lei porque se não tiver o projeto não anda porque é projeto de formiguinha vocês veem que é uma coisa assim bem mais complicada e treinamento de todos os funcionários como a gente falou antes tá? desculpa a gente acabar assim correndo a gente tentou assim dar um panorama porque eu sei que a vida tribulada de todo mundo ainda mais um evento online mas como eu falei a gente vai responder todas as perguntas pessoalmente tá? e vamos ver se a gente também faz outros webinars mais específicos para empresas específicas no mercado queria agradecer muito Manuela também obrigada por tudo agradecer a participação de todos e a confiança de todos os nossos parceiros clientes e amigos que estão aí assistindo a gente com certeza obrigada Paula obrigada a todo mundo que ficou e até o final realmente se deixar a gente fala obrigada bom dia pra todo mundo só 15 minutos isso isso aí bom dia a todo mundo abraço tchau 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 tchau